Oi minhas lindas, tudo bem com vocês? E cá estou eu, meus amores, com mais um vídeo pra vocês e mais uma dica para combater a queda, para acelerar o crescimento, para fortalecer o seu cabelo e evitar quebra. Hoje eu preparei pra vocês uma receitinha maravilhosa e poderosa, um tônico de hibisco potente pra ajudar o seu cabelo a crescer muito mais rápido e muito mais saudável. Antes de ir pra nossa receitinha de hoje, não se esquece de deixar aquele super gostei pra mim e antes de sair do vídeo, deixe o seu comentário e compartilhe esse vídeo pra mais pessoas assistirem também. E agora sim, vamos pro passo a passo do nosso tônico poderoso de crescimento. E para preparar esse tônico, eu vou utilizar uma xícara de água bem quente, quase cheia, vamos precisar de pedacinhos de gengibre, pedacinhos de cenoura, uma colher de cravo da índia e uma colher de hibisco. Dentro da água quente, eu vou adicionar 6 pedacinhos de gengibre, 8 rodelinhas de cenoura, 1 colher de sopa de flor de hibisco e 1 colher de cravo da índia. Eu vou tampar a xícara e deixar repousar até que ela esfrie por completo. E depois que esfriar, é só coar, colocar no borrifador e o seu tônico está prontinho pra ser utilizado. Viu só, minhas lindas? Que fácil que é fazer esse tônico. É muito fácil e é maravilhoso. Você pode guardar ele na geladeira por 30 dias. Por conter cravo da índia, ele vai ajudar a conservar o seu tônico por mais tempo. E a forma de usar esse tônico aqui, gente, é muito fácil. Se você quer usar esse tônico para ajudar no crescimento, no que combate a queda de cabelo, basta você borrifar essa misturinha no seu couro cabeludo antes de lavar o cabelo. Faz uma massagem suave no seu couro cabeludo e deixa agir de 20 minutos a 1 hora. Depois do tempo de pausa, basta você seguir com a sua rotina de tratamento capilar normal. Lavar, hidratar, condicionar e finalizar como de costume. E se você quer diminuir a quebra dos fios, é muito simples. Escolha uma máscara hidratante de sua preferência. Separe duas colheres de máscara hidratante e adicione junto à sua máscara de hidratação uma colher de sopa do seu tônico de fortalecimento. Misture bem e você pode estar usando essa misturinha de duas formas. Você pode estar usando ela no seu pré-shampoo, que é aplicar a misturinha mecha por mecha no cabelo antes de lavar, deixar agir por 20 minutinhos. E depois seguir com a sua rotina de tratamento normal. Lavar com shampoo, hidratar e condicionar. E você pode estar usando a mesma misturinha pra estar fazendo a sua hidratação. Nos cabelos lavados, aplique a mistura mecha por mecha, enluvando bem, deixe agir 20 minutinhos. E depois é só enxaguar, condicionar e finalizar como de costume. E essas são as formas que eu mais gosto de usar esse tônico maravilhoso nos cabelos. E o nosso tônico de hoje é sensacional e é riquíssimo, porque ele contém as cenouras, que são ricas em vitaminas, fibras, potássio, magnésio e fósforo. As cenouras vai auxiliar no combate à queda e acelerar o crescimento dos fios, deixando os cabelos mais fortes e saudáveis. Também temos a gengibre, que é rico em minerais e óleos essenciais. Vai combater a caspa, o ressecamento e a coceira no couro cabeludo. O cravo da Índia contém óleos essenciais, tem ação analgésica e antisséptica. E o hibisco, que é rico em aminoácidos, vitamina A e vitamina C, juntamente com outros nutrientes que são extremamente benéficos para o cabelo. Ótimo para tratar do couro cabeludo, estimular o crescimento e combater a queda de cabelo. Olha só que maravilha! Um tônico super fácil de fazer, bem prático de usar. Eu, particularmente, estou amando esse tônico. Eu espero muito que você faça, espero que você goste. O hibisco, gente, já virou um dos meus favoritos para tratar do cabelo. Sério, eu estou usando até um chazinho de hibisco normal, junto com a minha máscara, e tá dando super certo. Eu estou amando. Bom, meus amores, essa foi a minha dica de hoje. Em breve eu trago uma rotina utilizando esse tônico maravilhoso. Não se esquece de compartilhar e comentar aqui no vídeo. Isso é muito importante para o crescimento do canal. Eu vou ficando por aqui. O meu super beijo no coração de vocês. Quem todas com Deus. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!